E aí Kilemu, beleza ou nem? Estamos de volta com mais um vídeo no canal e galera com vocês a continuação de um Ravel Aqui com o bonequinho de lã, conseguimos dois, o peixinho e a florzinha de lã ali, duas fases Vamos seguir pra fazer a outra fase, vamos andar pela casa novamente E aí galera, no vídeo anterior eu mostrei pra vocês aí como é que faz esse bonequinho Se você quiser dar uma passada lá, dá uma olhadinha lá, se você quer ter esse boneco, eu mostro pra vocês como que se faz A gente passamos nessa fase e agora vamos aqui ó, vamos dar um rolê Ó que da hora, olha, tem um negócio ali, dá pra subir Mas vamos na fase aqui ó Vamos entrar no jardim, parece Parece que está frio hein, galera tudo encapuzada ali, acho que vai esfriar Vai ter uma fase de neve, será? Olha que coisa linda cara Olha a água caindo ali Já vamos aqui ó, pra ver se tem alguma coisa Não tem nada Vamos subir, já amarrar Bom, alguma coisa deve ter lá em cima Ah, pensei que dava pra pular Então vamos lá, vamos organizar aqui Eu pensei que dava pra pular aqui ó, subia, não sobe não Mas lá em cima tem mais coisa, opa Nada também Então vamos tentar subir lá Por aqui ó Bom, por enquanto nada Por enquanto cara, fica encabulado lá hein, olha que coisa linda cara Aqui mais uma lã Vamos por aqui Seguindo Beleza Agora eu acho que é só puxar o tronco, o graveto pra cá E se embora eu acho Isso Bora foi Usa Desarmarra ele aí Isso Agora pega Pega ele aí louco Aí Leve embora Será que vai Agora foi Não louco Tá doidão Ué Ué Essa pedra pra que Certeza né Deve levar essa pedra pra lá eu acho Aí Será Será Que isso Ah Pra ele não morrer aqui ó Ó Ó Bacana Bacana Mais um Eita Pega Opa Peguei uma aqui Uma cagada Vou nem puxar essa pedra Que você Cai em cima de mim Já viu né Ah mas tem que jogar a pedra ali eu acho Vou empurrar ela daqui ó A pedra não sai daqui não O que que eu faço aqui pra ele não morrer Ah Ah Eu sei que ele ia morrer mano Tá pronto o gravetinho ali Vamos embora Mais uma memória Ó o tantinho Me busca Sai 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 Tem que pegar o graveto aqui É super nilongo velho Mata nóis Sai 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 Eee Uou Sai bicho Sai Sai Vem aqui Vem aqui doido Parece que eu morri pra uma pocinha dessa aqui velho Esses mosquitos ficam Enchendo saco Tem que pegar de novo Ui 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 Cá Não cai não Caio não cai não velho Eee Vambora Sai moscas Os bichinhos ta em choque velho Ai! Que susto velho! Olha o tanto de bicho mano! Sai do... Vou dar uma... uma arrada aqui Beleza! Será que eu tenho que amarrar ali? Será que ele vai chegar até ali? Não chega! Vou subir aqui... Pera ai! A gente faz isso aqui Aí vai! Pro outro lado! E pega aqui moleque! Beleza! Sensacional! Tem alguma coisa aqui de não! Não foi! Não foi! Ah! Valeu! Vamos ver se vai dar certo agora hein! Vai! Vai! Parece que deu certo hein cara! Parece que deu certo hein cara! Como que eu entro ali! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver se eu consigo puxar lá né! É isso! Será que é isso! É isso! É isso! É isso! Vamos deixar pra lá né! Eu quero descer ali! Será que tem que fazer um fogo ali mano! Vamos ver se eu não está ligado! Vamos ver se eu não tá ligado! Vamos ver se eu não tá ligado! Espera aí! Eu acho que já sei oque tem que fazer! Ae, brother Calma aí, vai morrer Morre não, velho O bagulho afunda aqui, não dá nem pra sair, bicho Esse galho aqui é tudo podre Sai daí, doido Bom, aqui não Ae, velho Mas o que tem que fazer é o seguinte, eu acho Eu acho Não Ae, mano Amarra aqui Pra não ter conversa Amarra aí, velho Isso aí é louco Esse bagulho é tudo podre, mano Ai Um lamaçal, né, mano Mais uma Sai desses mosquitaiados aqui, velho Tá louco Sai, velho, tem que passar um repelente aqui Sai, bicho Oh, que louco, velho Será que tem alguma coisa aqui Ah, tem que abrir lá Que louco Ae Não Não Aí, balança Vai morrer não Isso Aí, vai, puxa, 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 puxa Vai, vamos subir Sobe, sobe por aqui Ae, bro Sobe? E aí Fala pra mim Não Não, que não é Olha lá Vamos lá Mas que caramba Que caramba Sai, bando de mosquita Esses mosquitos não deixam andar, velho Ae Ai Banta a cabeça Sai, bando Sai Nossa, agora pegou Ixi Nossa, ainda bem que ele passou, mano Olha lá os bichos Os mosquitinho foi bem no No furões do bicho Cara, que imagem louca Cara, que imagem louca, velho Olha lá Eu preciso ir lá em cima Olha lá Vamos ter que saber como Mais uma lembrança Aí, ó Por aqui Tem aqui Tem aqui também, né Tem aqui também, né Tem aqui também, né Porque eu vou por baixo E Agora Aí, ó Vai ter que fazer a alavanquinha aqui, será? É Ah, tem lá em cima Beleza Foi pego aqui Vamos embora, né Putz, tem que pegar o bagulho aqui de novo Cheio dos bagulhozinhos, né Mano Vem buscando, vem buscando Aí Caraca, vai ter um monte Cheio dos bagulhozinhos Não Não Oh, aqui, velho Tem alguma coisa lá em cima Porra, que da hora Tá quase Aqui já foi mais um Aqui tem mais um, né Beleza Essa fase do pântano aqui Meio complicadinha, velho Ih, lá vem o sol Olha que coisa linda, cara Olha Cê é louco, mano Tem que subir, hein Ah, tem que subir ali, ó Oh, shit Tudo bagaçado também Olha Olha que coisa, olha que louco Que imagem linda, velho Tá lá, ele foi achando E foi daqueles bichinhos que estavam enchendo o saco, ó Olha lá, ele achou mais um Que bacana, cara Colou mais um Vamos ver as fotos agora Lembranças Vamos dar uma olhada aqui E aqui foi por onde passamos No pântano Tudo molhado Os pântanos molhados Olha Olha lá os bichinhos Os borrachudos Sei lá o que que é Os pernilongos Olha que da hora E aqui foi a parte mais bonita Do Da fase E é isso aí, galera Vamos concluir Essa terceira fase Por aqui Espero que vocês estejam gostando Dessa série Ravel Que tá muito bonito Muito da hora mesmo E é isso aí Espero que vocês gostem Dos próximos vídeos Não esqueça de deixar seu like Seu gostei Seu favorito Compartilhe nas redes sociais O link dos parceiros Tá na descrição do vídeo Também É muito legal, cara Vocês não podem perder Dá uma passada lá Que é bem bacana também E é isso aí Muito obrigado Valeu E até mais